Boa noite Bela, boa noite Felipe. Aqui está o meu cultivo que é o cultivo no Sansão do Campo. Essa orquídea estava praticamente sem raiz e eu plantei, coloquei uma trouxinha de adubo e logo logo ele já saiu, a raiz já saiu de encontro. Na verdade eu acho que o cultivo em tronco ele fica mais, tem uma resposta melhor. Essa aqui é uma Amali, ela estava em um Sansão, eu já o acoplei em um outro IP, na peroba na verdade e agora tem essa aqui também que é uma Valkiriana, também estava com a raiz bem debilitada, agora já dá para observar as raízes bem saudáveis saindo. Praticamente todas as minhas orquídeas são plantadas no tronquinho. Essa aqui também está respondendo bem, estava bem debilitada essa aqui também que ela ficava em um vaso plástico com bastante espagno e ela apodreceu a raiz. Essa aqui também é o mesmo problema que ficava no vaso, a raiz está bem bonita ele também saindo. Todas eu adubo, semanalmente com ceacrop, quinzenalmente na verdade. Essa aqui foi uma planta que eu ganhei, essa aqui também eu ganhei e rapidinho bem a resposta aqui na, já com raiz e com brotação nova. Então esse é meu cultivo que eu acho que dá super certo. Tchau.